Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais Pura rotina de ais, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, arco ouro da natureza Mente de amor, procurei remédios na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você Meu querido Haroldo Nogueira, nosso Zorro, Dom Diego Della Vega Zorro, fale desse momento da vitrolinha, fale desse momento Hermínio, muito emocionado, dia das crianças hoje Eu queria aproveitar e mandar um beijo pras crianças lá da Lagoa Redonda Curió, pessoal do Horizonte Pacajus e por que não de todo o Brasil E dizer que é um momento feliz quando eu vejo a geração futura Enveredando pela música de boa qualidade Olha, como sempre você me deixa numa saia justa Mas como a gente tem que julgar o conjunto da obra, né? De um modo geral Hoje eu fico com o Irã Rios E com o Nicolas, o pequenino show que me arrepiou com o Boate Azul Parabéns Beleza, beleza Beleza